Nozão brabo, lá de Cajamar, Nicolás! Ai, 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 vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda, vai Vai dar merda, vai É isso, posso puxar aquele primeiro peixão? Vai Na bala, solta o beat Aê, geral levanta as duas mãos, por favor Geraldo, que não é disso Por favor, por favor, por favor Minha voz é com pinteira, pis brigadeiro cristão, que o que vocês querem ver Minha voz é com pinteira, pis brigadeiro cristão, que o que vocês querem ver Mata ele, carai Isso é descarai Você sabe que eu já passo o meu freestyle, esse cara na verdade tá no cala Bolso, nem tenho esforço, mano, com alto tune, com certeza o dreca vai ficar no meu bolso Ele acha que arruma alguma fita, mas, você sabe eu tô no proceder Você vai pro teto ou você vai pro chão, porque na batalha eu tô pique o fundo, mato é E se o que você nem tem de truta, eu já sigo a conduta, por isso, meu mano, que eu tenho minha luta Você tá achando que você é alguma fita, pra mim meu truta, você é só um bagaço de fruta Pego o Rennedy, eu gastando dinheiro, ação do Kennedy Eu tô na sessão, J.C.B. é do Maranhão Aê, se tá ligado, vem do freestyle Tá ligado, pode dar o grão no meu tune Na fiança, é um prazer, espancar a criança na rima Tá ligado, eu tô de cima, puta que pariu, papai te ensina Uh, 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 uh Nicolás, vai tomar gru E vem, caralho, barulho, porra Palminha, é isso O Drake é doente, parce Aê, porém, de rima, certo? Volto com ciência Barulhos pra que curtir as rimas de Nicolás Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos, pudreca Por você está parecido, jurados 3, 2, 1, Nicolás 1 a 0 e tudo que vai Então levanta as duas mãos pro alto Quem tá vivo e quem quer batalha boa, certo? E vem E vem, vem 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 assim E vem No alto ou tudo eu vou puxar esse Eternizando o sabotage O sistema eu vou sabotar, vai matar ou vai morrer E quem curte o hip hop levanta suas mãos pro ar Vai matar ou vai morrer E vem no wow 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 Esse moleque sem vergonha Uh Ele nasceu pra dar cegonha Uh Mas ele é sem vergonha Eu vou contar pra sua mãe que você tá fumando maconha E aí ela vai te deixar sem videogame sem pc Tá ligado amigo? Fumou um baseado e ficou um mês de castigo Eu vou contar pra sua mãe que você tá fumando Olha a reboladinha mandando tu se fure Na parada Tá barulho só quem quer que esculacha esse cara Ele dá a reboladinha, truta, você se impune Você tá ligado, eu te bato no autotune Mano, sabe que eu já faço meu fim Você dá a reboladinha, só que é pro mano na ui Aê, não arrumou nada Por isso que eu te mato aqui nessa levada Falou que cê mata a criança, essa sua vai pro feed Essa porra virou o The Voice The Kid Aê, não procedeu, olha eu virando a cadeira pra você Aê, acabou É 30 segundos louco, mas é isso porra Descarga o que o Dreka fez, hein É moscar o minuto, fudeu, não pode moscar É isso Vamos de pra terra Vamos por ordem de rima, certo? Quem começou foi o Dreka Barulhos pra quem continha as rimas de Dreka Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Nicolás É isso Por vocês deu menor Jurados, 3, 2, 1 Um pra cada É isso, menor, 2 a 0, Dreka Tamo junto Barulho pro Dreka aí, porra É isso, vou pedir dois números Ó parceira Ó parceira Fala É isso, vou pedir dois números Ó parceira É isso, eu vou pedir dois números